Eu sempre imaginei encontrar uma mulher que me trouxesse paz, que me trouxesse conforto, que me aceitasse exatamente como eu sou. E você não era nada disso. Ao invés de paz, você me trouxe um monte de novidades. Meu coração. Meu coração é com feliz. É, é. Ao invés de conforto, você trouxe um novo modo de pensar. Novos lugares para conhecer. E ao invés de me aceitar como eu sou, você fez eu descobrir que eu poderia ser muito melhor. Que bom que você chegou. Lindo. Loido. Meio ruivo. Alto. Adoro a forma que você me olha. É um mix de carinho, cuidado e um quê de admiração. Gratidão a Deus pela nossa família. Pelos dois tesouros que você trouxe para a minha vida. Você faz eu me sentir a mulher mais especial do planeta. So if you worry that your looks will fail. Rest assured it will never change the things that make you beautiful. Meu coração é o goodbye, meu favorito, hello Depois de todos esses anos, você ainda não sabe Os coisas que fazem você beijar Uma vida, uma escolha Estar me casando com você é um privilégio que Deus me concedeu E eu espero estar ao seu lado até ficarmos bem experientes Meu amor, te amo a cada manhã e acordo cada dia mais apaixonado O céu, o céu, o céu, o céu Então, se você se preocupa que seus looks vão fazer Reste assustado, nunca vai mudar As coisas que fazem você Que Deus e Nossa Senhora estejam sempre presentes no meu coração No nosso elo de amor Eu te amo O céu, o céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu, o céu O céu, o céu, o céu, o céu